Foram quase seis meses de atendimento só pela internet por causa da pandemia. E só agora, a Prefeitura de Goiânia retomou os atendimentos presenciais dos trabalhadores cadastrados no sistema do CINE. Nós estamos fazendo um atendimento somente através do agendamento. As pessoas têm dois telefones disponíveis para elas ligarem e fazer o seu agendamento e terem um atendimento mais qualificado, ela tem um espaço maior para ser atendida agora no CINE. Uma diferença é que agora esse serviço será mais humanizado. Nós estamos dando a possibilidade do candidato que vem de uma situação muito sofrível, ele vem procurar a gente, ele precisa ter um respeito, ser mais cordial com ele e nós verificarmos realmente quais são as suas necessidades, aonde ele vai se encaixar na vaga, qual a sua qualificação. E também verificamos junto ao empregador qual é a necessidade do empregador. Para quê? Para na hora que ele for fazer a entrevista, ele ter uma maior chance de ser efetivado. Ainda segundo o diretor de atendimento ao trabalhador, por causa da pandemia, a procura por vagas de emprego no CINE da Prefeitura aumentou e muito. Diariamente, são oferecidas várias oportunidades. Se destacam as vagas para pedreiro, costureira e eletricista. Quem estiver atrás de uma dessas vagas de emprego tem que tomar muito cuidado e ter bastante atenção. Tem muita gente chegando aqui, o Paço Municipal, indo ali, na entrada da Prefeitura, bem ao lado, onde tem o Atende Fácil. Esse atendimento, para quem está procurando emprego, não é ali. É aqui na parte de dentro, nessa área coberta, nessa área aberta da Prefeitura, onde uma estrutura foi montada provisoriamente, justamente por causa da pandemia, com todo esse espaço livre para esse atendimento. Ali atrás, a gente vê que tem vários funcionários da Prefeitura fazendo agendamento e também a triagem nesse momento. Segundo o diretor, essa estrutura foi montada provisoriamente, porque dentro de duas semanas, um prédio novo deve ficar pronto. E esse atendimento deve ser transferido para lá. Para fazer o agendamento, o interessado na vaga de emprego conta com dois telefones. O 3524 3854 ou o 3524 1797.